Quer participar de um reality show de Clash Royale, o primeiro do Brasil E ainda de quebra, se tornar um jogador profissional e jogar em um dos maiores times do mundo Saiba agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, é isso mesmo, você não tá maluco O primeiro reality show de Clash Royale do Brasil E vai passar na ESPN Isso mesmo, rapaziada, é o Kings and Queens Que vai passar na ESPN com aí o apoio de Chilibra, ESPN e Pain Gaming Sim, você pode se tornar um jogador da Pain Gaming Um dos maiores times do mundo aí, que já tem um timaço no Clash Royale Com o Surgical TS, com o Gu, com o Wayne, o Johan, treinado pelo Lampião Caras aí muito conhecidos no meio de Clash Royale, estão muito fortes sempre E é claro, inclusive o Surgical TS, que é um dos melhores jogadores atualmente do Brasil, né Que vai ser, de repente, o seu parceiro de treino Olha que loucura Bom, é uma ótima oportunidade Você vai poder se tornar um jogador profissional E poder treinar nesse timaço Bom, pra isso, você vai ter que lutar por uma das 12 vagas Sim, 12 vagas 12 pessoas irão para o Rio de Janeiro, para a Petrópolis Para o Hotel Le Canton Porque é o seguinte, rapaziada Lá o bicho vai pegar Bom, vamos um pouco antes Aí vamos falar um pouquinho sobre o que eles colocaram aqui, galera Quer ser um atleta de Clash Royale? Sim, eu quero Você acredita que é um grande jogador Tem a oportunidade aí de poder jogar agora em busca do seu sonho Você acha que o Suman da Bem? Você aí é o cara Mas não teve oportunidade Não entrou para um time Não tem contatos Não conhece ninguém que pode te ajudar Essa é a chance Só depende de você, rapaz Isso mesmo Você, menina Só depende de vocês Para conseguir o lugar em uma dessas 12 vagas Que irão para a Petrópolis Disputar aí o título Título não Porque serão 3 vencedores Isso mesmo Serão 3 vencedores Dentre 12 3 vão ser os vencedores desse reality show E 3 vão ter a oportunidade de integrar o time da PEN E é misto É o que eu falei para vocês Homens e mulheres Na mesma linha Todos batalhando em busca da vaga Uma dessas 12 vagas Para conseguir se tornar aí o melhor jogador E conseguir garantir aí Uma vaguinha na PEN Bom, é o seguinte Você vai vir aqui nesse link Tá aqui embaixo na descrição Tá aqui embaixo na descrição o link Você vai entrar nessa página Onde a Tilibra e a ESPN Explicam para vocês Como você vai poder fazer Para participar Vai ser a primeira equipe mista aí De Clash Royale do Brasil É uma equipe profissional mista De Clash Royale E você vai poder participar aí dos Das seletivas que vão acontecer online E com isso batalhar em busca das 12 vagas 12 pessoas Assim que selecionarmos as 12 pessoas Essas 12 pessoas vão comigo Lá para Petrópolis Rio de Janeiro E com mais dois influenciadores Que vocês conhecem e gostam bastante Nós vamos todos lá para Petrópolis Para o Le Canton Hotel Top Procura aí também Que olha o negócio é louco rapaziada Bom, e lá nós vamos ficar confinados O que será que vai rolar lá rapaziada? Trolagens? Disputas? Paredões? O que será que vai ter rapaziada? A gente já sabe um pouco De outros reality shows De outras emissoras também Será que é parecido? Será que não é? Será que vai ter intriga? Será que vão ter paixões? Clash Royale bombando Não pode se deixar e levar por emoções O Clash Royale Precisa de concentração e foco Então Olha lá em Tudo isso daí Envolvido E para vocês Na tela da TV rapaziada Você vai aparecer aí A nível É, é Cara Território brasileiro inteiro mano Vai aparecer aí Para a internet Para todos Na ESPN O Queens and Queens Da Tilibra Da ESPN E da PEN Vai proporcionar isso tudo Para vocês rapaziada Bom Os 3 vencedores Como eu disse para vocês Dentre esses 12 Vão ser os selecionados Para fazer parte aí Treinar com a equipe Da PEN E aí Depende aí De vocês Mostrarem seu talento Jogar junto com a rapaziada Lá vai ser muito top Porque aí Olha O caminho está feito Está trilhado O caminho de sucesso Bom É o seguinte Você vai vir aqui Nesse site Que eu falei para vocês Vai preencher Tudo esse formulário Aqui Com o nome CPF Data de nascimento E-mail Telefone Os dados aí Da sua residência Também E é claro Os dados do jogador Os dados da sua conta Você vai preencher ali O seu nome No Clash Royale Os seus troféus As suas vitórias Quantas vocês já tiveram Nível do rei Também E é claro O perfil do jogador Você vai anexar a foto Aquela imagem Do seu perfil No Clash Royale Da sua conta O perfil da sua conta Você anexa aqui E envia A partir daí Meu amigo Boa sorte para você E faça um bom trabalho Para ser um Dos doze selecionados E entrar para esse Olha Esse hotel é louco Le Canton Vai entrar lá E vai ser uma loucura A partir daí Porque aí Lá Tudo pode acontecer Eu serei um Dos que estarei lá Com vocês Quem serão os outros dois Vocês vão saber Logo em breve Com certeza Logo logo Eles vão também Anunciar E aí meu amigo O bicho vai pegar Bom Se inscreva agora O link está aqui embaixo Na descrição Já se inscreve agora Para poder concorrer Com os outros jogadores Não esqueçam de ler Os termos E a política de privacidade Para você poder Estar aí De acordo Com todas as regras E poder aí Estar apto De poder participar Dessa seletiva E quem sabe Se for um dos doze melhores Ir para Petrópolis Lecanton Para entrar no confinamento E aí meu amigo Vai ser zoeira Meu irmão Vai ser zoeira Meu irmão Porque aí O bicho vai pegar Lá Vale Tudo para vocês Dentre doze Três vão se sagrar Os reis E rainhas Do Clash Royale E você Vai estar entre eles Eu espero vocês lá Espero que estejam realmente Os melhores do Brasil Quer aparecer para o Brasil? Quer aparecer para o mundo? Quer aparecer para o cenário De Clash Royale É isso Kings and Queens Date Libra ESPN e Pain Então é isso Se inscreva O link está aqui embaixo Na descrição Eu espero por vocês lá E eu não vejo a hora De conhecer todos vocês Um abraço Até mais E... Fui!